Só os frutos que estão no alto de uma grande árvore recebem pedradas. Olá, aqui é a Tatiana de Angela, mas você pode me chamar de Tati. Sou idealizadora da fábrica de produtividade e hoje nós vamos falar sobre a profissão mais mal paga do mundo, os haters. Haters, Tati, o que é isso? Haters são as pessoas que ficam felizes em te ver triste. A pessoa ganha para se alimentar da tristeza dos outros, é mais ou menos assim. Se eu não conseguir realizar os meus sonhos, então é muito mais fácil criticar aqueles que estão lutando para conseguir. Você já ouviu ou leu alguma dessas frases? Ah, eu acho que você é um fake, viu? Nunca vi pessoas com tantos diplomas e resultados assim. Nossa, ela não para de viajar, quer ficar se mostrando. Nossa, isso tudo de curtidas nessa foto no LinkedIn. Isso aqui não é Facebook ou Instagram, não. Hum, tá querendo ser a menina do vale, né? Ai, tem gente que faz de tudo para aparecer, sabe? Fica querendo ser linda, ser gostosa, ser tudo. Se você já recebeu algum tipo de crítica como essa, saiba que você está no caminho certo. Caso contrário, cuidado para não ser a pessoa que critica. No mundo, existem dois tipos de pessoas. As que resolvem problema e as que são problema. De qual lado você está? E se você está recebendo muitos elogios carinhosos, como esses que eu falei, use uma técnica imbatível. A técnica do FPI. O que é isso? FPI. Focar em pensamentos que te impulsionam. Você sabe que antes eu ficava triste. Agora eu agradeço, porque se eu fosse um Zé Ninguém, ninguém perderia seu precioso tempo dedicando ele a mim. E você? Não tem haters ainda? Meu Deus, você está mal, hein? Você sabia que nas redes sociais o sucesso é medida pela quantidade de haters? Não é pela quantidade de curtidas, comentários, nenhum desses tipos de métricas assim, não. É a quantidade de haters que você tem. Quanto mais haters, mais sucesso. E fica tranquilo, porque as pessoas de sucesso, ricas, influentes, elas simplesmente não têm tempo para isso. Então faça um teste. Olha o perfil daquela pessoa que te criticou. Com certeza ele não é mais rico e nem mais bem sucedido do que você. E se você gostou desse vídeo, marque aqui os seus amigos. Se você não gostou, marque os seus inimigos. Mas por favor, tem alguma atitude, né? Ah, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. A hora é agora. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.